A CIDADE NO BRASIL 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 O que isso aqui faz? Selo de polisias um, costumendo um semento Isso aqui pra melhorar as armas né Eu to com 15 do negócio amarelinho agora Parece esse daqui Ele bloqueou todos os outros Ah tá, eu só posso harmonizar pra um Aí que o outro caçar ele não dá pra ir atrás de outro Entendi Vamos ver, cadê a bagaça Meu chapéu, tem um lugar mais perto não? Ah, vou ter que passar Não vou passar por ali não Vou por aqui E não me arrependo Ah, lá vem o cara Cortar meu arsenal de novo Ah, lá vem o cara Cortar meu arsenal de novo Vai se fuder, Vardangkai Vai se fuder, Vardangkai Um porto de caos Surtido, os Grey Knights não são imunos à derrota Mas não façam Um hábito Comandante Mesmo que eu estou preocupado Com o quanto rápido eu vejo que esse bloco está sepando As suas demandas do armário de Titan Estão crescendo dramaticamente O Comandante de um Grey Knight Uma força de ataque Deve exercitar a sua disciplina Em uma batalha de novo É sério É sério isso Cara, esse Império Desse 40k É uma frescura Inacreditável, meu amigo Me dá um jogo que eu jogo com Nurgle Porque esse Império é uma piada, amigo Não é possível, cara Os caras só reclamam, parceiro Você está salvando o mundo Amigo, eu preciso de 57 metralhadoras Não é 55, não é 54 Eu tenho 57 soldados Eu preciso de 57 metralhadoras Não, você está pedindo demais Ah, vai se fuder Na moral, mano Estou muito puto com esse cara aqui, velho Ah, cara Na moral Olha aí, ó É o primeiro item de fabricação magistral que eu peguei, cara Primeiro item O resto foi do bagulho da pré-venda lá, velho Eu vou perder tudo, já Ah Aí se eu esquivar meus Estossei a Sornal por 60 dias, né Quer ver? Ah, na moral Estou muito puto, mano Duvido que eu vou poder escolher os cavaleiros Que eu vou ficar disponível Vai pegar os meus melhores cavaleiros Tenho certeza, velho Porque tipo Daria pra pegar aquele ali tranquilo Porque eu tenho um monte de cavaleiros pra ir lá Depois eles voltam Mas eu duvido que vai deixar eu escolher Ah, que desgraça, velho E aí, velho Que a gente faz, velho De qualquer jeito a gente vai escolher Eu só não quero devolver o equipamento, mano Sinceramente Eu não vou devolver o equipamento porra nenhuma Os caras não fazem nada, velho Vamos fazer o ritual Vamos ver se ele vai deixar eu escolher os cavaleiros pelo menos Você me impressa, comandor Ai, meu Ele não deixa, velho Ele pega aleatório É aleatório O cara pega o bagulho e foda-se Exatamente, velho Obrigado, Exilor Pra falar o que eu tô pensando Porque caralho, velho O caos tá lá usando tudo que eles podem Na real Jogando até a mãe, se possível Pra que caia em alguém Aí fica aqui o imperador Ei, você não pode fazer isso? Porque isso é errado, amigo Se você fizer isso Você se tornará um herege E não queremos que você vire um herege Porque herege é coisa de herege E é isso Não pode fazer isso, amigo Vamos passar nessa metagradora magistral que você pegou aí, velho Ah, se foder Esse cara é muito chato, velho Tô muito puto, mano Falo com tranquilidade Eu vou pegar a armadura aqui Arma de nogalcança rank 3 3 E... Arma corpo a corpo É isso 5 Só espero que eu consiga pegar os meus equipamentos Que foi com essa galera aí, velho 60 dias fora vocês Logo eu não vou poder mexer no equipamento de vocês Então tudo que eu equipei No IFRIT, na última missão Adeus Ah, grande dia, velho Apenas Ah, lá vem de novo Puta que coisa Não tem mais, velho Amigo, caguei pra esse negócio, velho Tá bom, vamos passar, é caminho E aí, Gameron, boa noite O que que temos aqui? O que que temos aqui? Não, eu tô editado com os NPCs, não é Gameron não O que você acha que ele quer? O Igotism é um paradigma de personalidade roga O Mars será notificado Não podemos exatamente esperar para ele ser colocado Talvez possamos oferecer algo em exchange Hummm Se entregar o que eles oferecem Você ganhará alguns servidores Oferecer um artefato em troca Você perderá um bala SC Aero da Turma e da Fabricação Magistical Usar a autoridade da Inquisidora Vai lá Inquisidora, mano, Inquisidora é foda, vai lá Inquisidora Vai lá Inquisidora Vai lá Inquisidora, conflito total, mano 50% a menos de... Ah, 15 servidores tá ótimo Por que que a gente perdeu a integridade do casco? Isso não faz sentido nenhum, velho Meu Deus Como é que alguém manda um persuasão no cara? O cara chega e manda um persuasão Pra comprar na lojinha do seu Zé na esquina que vem do servidor E o cara perde uma integridade do casco, velho O que que o cara tem que tá com o servidor na minha nave, velho? Meu Deus do céu, cara Não faz sentido nenhum isso Caralho, parceiro Não tem como, velho Reparar aqui, né, velho Antes de reparar pesquisa Porque não tem jeito, pesquisa tá parada de qualquer jeito Ah, tem mais nave no caminho aí Então vamos foder de novo Toma Olha que coisa É só isso que eu escuto na minha vida, mano Esse... Esse alarme desgraçado aqui, velho É só isso que eu escuto É só isso que eu escuto, cara É só isso que eu escuto, cara É só desgraça, mano Caralho Cara, que inferno, mano Cara, que inferno, mano É só que ele é um grande e inclinado E que sua história de defilemento é longa E seus seguidores O custodianos benignos E o bountiful uncle Todo mundo vira a lagarta, essa porra Eu não me esqueci Eu não me esqueci O espírito é disse a governar Alguma tipo de post Um milhão e um Beloved Néphios Eu não sei o que fazer O que fazer Grasso De todas as reputas Sornos do caos Reciprocal desgust De... Eu me esqueci algo? Warning Risk de shipwinding infestation imminent Enacting Ganar Contingency 1217 Loving Estou só esperando a palavra What in the blazes is going on? For all the hosts of chaos Only one has ever vexed this ship In her long and storied history A great unclean one I've never known you to balk at her Not that The imps The damned mites Narglings? None other Initiating protocol immediately Eu não aguento mais esse alarme, mano Você não é sério Marque minhas palavras, Inquisitor Não um desses pox-ridden vermin Vai encontrar seu caminho Com o edicto Se eu tiver que puxar Todos os últimos corredores Estão traumatizado com esse alarme, velho Eu vou Nunca mais Pronto Todo mundo feliz Ok Queria ser pior Nossa Mano Se eu colocar esse alarme no meu celular Pra acordar no dia a dia Eu vou acordar tendo Ataque de pânico Já, velho Eu escuto esse alarme Fudeu Fudeu Vou perder minhas calças Vou ter que tirar o dinheiro da carteira Jogar na tela É só tristeza, mano Vamo lá, né Vamo lá, né Tá, quem que eu vou levar aqui, velho Tem que ser uns danos pesados, hein, velho O Surtosa é bom de tanque, velho Eu não sei o que que a gente ia precisar lá, né Mas provavelmente o boss toma mais dano melee Os Surtosa e o HM9 são os meus tanques mais fortes Eles são dois suportes muito bons Basicamente eu vou ter três suportes E aí eu vou precisar de um dano Quem? Um expurgador seria bom, velho Só que um interceptador também é muito bom que ele teleporta, né Vai lá, velho Acho que é melhor levar o Chief Magal, mas que você tá level mais alto, velho Ah, então eu acho que de tiro ele não deve tomar nada de dano, velho Felipe? Felipe também pode ser uma boa, porque ele usou martelo, né Você também é interceptador Tá level 4 agora Ah, que a kill do cara é sua? Quem conseguir matar uma roupa vai matar e pronto Vai escolher kill não, velho Deixa eu ver só por curiosidade se eu consigo puxar a armadura aqui Ah, não Essa armadura tava com o Eifflet Eu não consigo puxar a armadura, velho Mas tá bom, a gente tem outros pra usar Hummm Imunidade exaurimento, ele não perderá PD com ataques inimigos Isso é bacana Tá, essa aí só vai ficar com essa mesmo Arma corpo a corpo Essa daí mesmo Agora a armadura tem que ser uma que dá pelo menos um pontinho de armadura pra reduzir dano, velho Senão a gente tá fudido Essa aqui vai dar mais 3 de determinação, né O aparelho que fica usando cura direto é muito bom, velho Só que também seria muito bom dar pro Torras porque ele pode dar pontos de ação pros outros, né Hummm Hummm Tá aprimorado isso daqui? Agora tá, 20% de crítico na arma É... armadura 2 de PV máximo, eu acho que eu não tenho... Ah não, eu não tenho, só o necessário Mas peraí Hummm Esse aqui já dá 2 de PV e 3 de armadura, né E fiquei muito enfraquecido Eu vou aprimorar essa mesmo Fico sem a semente do negócio nem, vai pelo menos ficar com bastante vida Assertorras Equipamento... Atacão pro corpo, arma pro corpo, cajado Cajado de Hector, mais um de dano crítico Armadura de Terminador Vamos levar essa e aprimorar ela pra dar mais armadura E mais resistência Eu vou gastar tudo que eu tenho aqui, amigo, porque o negócio vai ser louco lá Não é hora pra economizar, né velho Aí depois vai vir o cara falar É, você gastou muita coisa na missão, hein Não deveria ter gastado tanto Ah, vai tomando suco Chato do caralho Destruidor de Chrysli's Destruidor de Chrysli's Nossa, tem muito aprimoramento esse negócio, hein Ahn... Esse aqui eu não consigo fazer Esse aqui também não Esse aqui de cima Dá pra fazer esse aqui Ganhar mais crítico na arma Arma de longo alcance Sobrou essa daqui Sobrou essa daqui Uma arma chamada Uma arma chamada Até que sobrou Tem que ir com foda-vontade, né Que é a armadura mais tank aqui Que eu tenho Que dá determinação Inclusive eu acho que essa armadura aqui É que você consegue equipar desse Terminador, né velho Essa armadura seria muito boa ficar com o Tosmo Como eu falei Porque ele dá um bom slot de determinação É o comigo É, esse aqui também é boa pra ficar comigo Por causa do De dar munição pro Servocran Ele dá mais alcance Que que tá usando esse aqui mesmo? Steve Magal É seis pontos de vida E uma armadura Vai ser bacana também Vai ser bacana também velho Tá com vinte e um de vida Aí então eu posso pegar outro aqui pra mim Que vai dar mais pontos pra procurar vocês Aí foi com dez determinação Da pra aprimorar Tem muita desaurimento Pode ser Cara, acho que estamos prontos velho Eu equipei tudo que eu tenho aqui velho Hummm Tô levando pouca granada, tô levando mais cura porque eu acho que é o que vai ser mais preocupante pra gente Tem mais coisa que eu posso equipar ao invés dessa granada aqui da PVD máxima agora Mais 4 de PV é bom em Ficaria com 23 de vida com essa ombreira Só que 3 de PVD só é complicado né Pra ficar Não, fica com isso aqui que dá 2 PVD máxima mesmo Tá, o crítico com o martelo vai estar quase garantido, eu não vou levar granada nenhuma porque é isso O Felipe tem teleporte né, deixa eu checar, tem ok Ai eu estou com medo amigos Quipei o massa que deu aqui velho, acredito que estamos preparados Então, bora lá né Ai ai O que eu vou perder de coisas se essa missão falhar, tá escrito né Tem que ver se é importante porque você levar dano de fato E olha lá o bichinho bonito Tô lendo uma leve agonia esses olhos dele aí vermelhinho Você está me olhando diretamente na minha alma. Não, o Império não faz nada disso aqui. A única coisa que o Império sabe fazer nesse jogo é reclamar. Não, não, não. Bem, bem, bem... O que temos aqui? Por favor, me abençoe, cara, eu não aguento mais o Império. Venha agora, abençoe-me para o seu verdadeiro reino, e eu lhe abençoe-os todos por tantos maravilhosos anos. Comandante, se acreditasse, os demônios de vile spawn já infestam essa planeta. Tão um desigualdade, vindo de longe de cedo. Esse é o que eu percebo que me abençoe o meu flocão, infelizmente. Isso pode trazer hordes de vile, nerdlings. Você deve estar preocupado. Se você não aceita o que eu ofereço, então eu tenho que desistir o seu pedido. Você desabora o meu raio. Não? Pessoal... Mas você vai fazer um bom sangue para os meus apóstolos. Eles sempre estão tão hungry. Bom, não deve ser. Consegui os resultados dele. É o que me foge esse negócio verde me cercando. Tenho que perder praticamente um turn para dar a volta só para pegar um alcance aqui. E o cara ainda pega a pior rota do possível aqui. Aqui ele com certeza conseguiu alcançar a gente. Atrás de mim não tem nada, mas tem estado aqui atrás. Ou seja, consegui ver inimigo por trás. Sim, comandante? Finalmente, irmãos! Tô achando que esse aqui vai ficar cuspirando algum bicho, velho. Tô com essa impressão. Não sei vocês. Tô com essa impressão. Ou esse aqui deve dar alguma fraqueza nele. Não sei. Tô com essa impressão. Tem uma ponte, bicho. Tô com essa impressão. Vou lá só para tomar um tapa do empesteado de graça. No meu caminho! Ficou! Isso iria observar o lugar secreto de morrer! Boa trabalho, comandante. Urge-los todos! Ficou! Eu tenho alguns novos inimigos para mim. Obrigado! Estou morto! Expelir Nerglidius. Ataque explosivo. A Aegre consome Nerglidius e deflada uma explosão em uma área de 4x4 de distância. Nosso turno causa uma aflição aleatória. 100% aflite vulnerável. Dois turnos de repulsão. A Aegre consome Nerglidius e se cura com base na quantidade consumida. Um ponto-alvo aleatório é restaurado. Nossa! Imune é a seguinte aflições. Cego, louco, dominado, desesperado, enfesteado, refluxo e panier. A Aegre comanda que os sobrinhos ataquem seus cavaleiros. Eles causam dano com base na quantidade de Nerglidius próximos. Passiva. A Aegre invoca 5 Nerglidius no fim do turno dele. Eu tirando foto aí é foto. Defesa do tio. Ao receber o disparo de um ataque de longo alcance, se houver Nerglidius por perto, a Aegre pode consumi-los para cancelar o ataque. Caralho, velho. Sino do Apocalipse. A Aegre consome Nerglidius e evoca uma quantidade de pestíferos baseada na quantidade consumida. Flagelação pestilenta. Ataque de dispersão. Atinge almas adjacentes igual a 6 de dano. Aflige em pesteado. É, batendo melee vai ser foda, hein, velho. A primeira coisa que eu poderia fazer é tentar fazer ele chegar perto para soltar esse fogo. Eu estou aqui para servir. Pronto para servir. É, realmente foi um erro focar em melee para esse aqui, velho. A gente está muito na merda aqui, velho. Eu não tenho nenhuma arma que eu alcance ele, velho. Praticamente. O Nerglidius pulando na frente. Eu estrangulo. Eu estrangulo. 100%. Você tem que esclarecer essas pestíferos do seu vecto. Eles se sacrificam para o seu mestre. Caraca, gente. Mais otimismo aí, velho. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, velho. Ah, é! Pelo amor de Deus. Um... Ah, é! Um... Um... Hummm... O bagulho é vir pra cá e dar uma overwatch aqui. Vai ser feito! E o que? Hummm... Ha! Ele sangra! Já dizia Arnold Schwarzenegger em Predador. Se sangra, ele pode morrer. A regra é clara. Bom saber. Então os Norgling não me atacam, eles estão aí só pra atrapalhar. Mas eles curam ele, é isso que é o foda, né? Ah... Tanto desculpa! Analise. O demônio se restaura de seus próprios filhos. Brasileiros, desculpa eles debaixo de seus filhos. Que difícil, ele vai jogar almoçando a gente ali. É muito certo pra gente dar martelada nele. Eu estou aqui para servir. O que é a sua vontade? O que é a sua vontade? O que é a sua vontade? Aqui é o comandante. E aí Junior, boa noite. Praia o Emperor. Hummm... É que sim! A superfixão de direção à base. Creio de direção à base da autoestima, é graçao de direção, é puro! Hummm... Tem uma opção de direção, é alterada para os seus direções. A superfixão de direção, é puro! A superfixão de direção! Não há сделать uma opção! É, Contra! É! O personagem não conhece o conceito de ponte, ele quer pular por cima dela, ao invés de passar, normalmente como uma pessoa passaria. Então, provavelmente tem mais negócio de targeting que eu tenho que destruir ali atrás. Enquanto eu não destruir isso, eu sinto que vai ser um inferno de brigar com ele. Vou sair de perto aqui, o que dá pra fazer agora. Sim. No caminho. O que é isso? Avançando! Recarrega! Avançando! Avançando! Nossa, ele transformou os Nurgle em pesteado? Avançando! Meu amigo! Que inferno! Realmente vou ter que destruir essa parada aí atrás. Eu não sei como, mas vou ter que destruir isso. Caralho, velho! Esse jogo aqui tem uma dificuldade surreal, mano. Avançando! 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 Nossa, o caminho da paz sai por aqui. Avançando agora! É, outro é aquele negócio ali que eu destruí, ó. E toda vez que acaba o turno, se tem o Nurgle em perto da carinha, eles dão dano na gente. Mas é isso, eu não posso focar em acertar ele enquanto tiver esses negócios. Rodemar! Avançando! Ah, se eu tivesse trago uma arma de longo alcance. Mas eu sou burro! Por que eu estou tomando dano aqui? Porque o meu personagem não sabe usar pontes. Avançando! Achei que melee ia ser mais jogo no bossa. Porque no outro lado que a gente brigou, melee foi arregaçou. Avançando! 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 Apenas para os inimigos Os empesteados estão parados protegendo ele Bruns infelizados Apenas para os inimigos Aiden Apenas para os inimigos Apenas para os inimigos Apenas para os inimigos Botar Vomita aí Meu irmão Tô achando que esse negócio não sai Estou com medo! Estou com medo! Bem, a zona de batalha tem alcançado uma massa crítica. Ah, não jura, amigo. Nossos irmãos estão em risco de ser perdidos. Encontre o nosso poder mais sagrado e seja feito com eles! Qual é a sua vontade? Não! Não! Vem, velho! Eu vou te acertar! Eu não quero ele! Eu vou te acertar! Eu vou te acertar! Eu vou te acertar! Eles não vão fazer nada. Em um instante! Arme o cumprimento! Feio destruído, comandante! Se você quiser! Pronto para servir! Me enlouque! Eu sou eu, meus irmãos! Não quer dizer que vai acabar! Sim, senhor! Vem até aqui! Vou usar a armadura! É o jeito! Que inferno! Você está aqui? Ah, que ótimo, hein? Eu sou eu! Aparentemente, tem dois! E agora tem uns empestados que estão vindo para cima! Antes não estava vindo, não! Não, não, não! Não, não! Ah, vai se foder, mano! Mano, é ridículo, cara! Não tem como, velho! Olha o momento em que o negócio fica preso, velho! Liberta o cara e o prisionário! Liberta o cara e o prisionário! É um ponto de ação! Já vamos ali destruir o próximo negócio! Agora parece que eu vou causar um teleporte! É o melhor jeito de destruir! Teleporta e duas palavras! Ou uma! E o último está aqui atrás, esse lugar aqui! Ah, mas eu vou usar o meu último ponto de ação para aumentar a minha armadura! Por causa do Snurgling que vai vir me atacar ali! Eu vou te ver! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Deixa eu ver o que eu faço da minha vida aqui, mano Devido, por favor Já soubido Descubar Doix Deixando Doix Eu estou de quando Armadura de novo, porque se não já viu né, ele já viu por a vida dele inteira, se a gente não está batendo nele constantemente é isso aí que vai acontecer, se eu for pra cima dele e eu vou tomar um monte de porrada do Snurkle de qualquer jeito, talento surpresteado Ah, pra quem tem armadura alta o Snurkle não está nem machucando velho, nem eu que tenho empilhado O que é isso? Slyther... Seja o seu pedaço Sim, comandante? Você, comandante? Até que não deu muito dano não. Tomei que tá com 6 pontos de armadura. Mas... Não deu muito dano na parada dele não. Storm. Por que você tá tendo visão aqui do... Ah, acho que é desse parada aqui não. Vai ser feito. Defensa que ele está atingindo. Seria um bom momento pra começar a dar porrada nele lá. Se não tivesse 557 empesteados em volta pra não bater também. Só se eu usar o provocar do Agamemnon. E fazer todos os empesteados virem atrás dele enquanto eu vou lá e bater com o Sr. Torres. Seria muito bom se você trazer ele pra esses estados aqui na verdade. Pra ficar dando dano nele. Pra você controlar isso. Aqui. Eu estou aqui para servir. Esse negócio de fogo também, mas tipo, o alcance dele é minúsculo. Acho que eu vou ficar aqui mesmo e dar um... Overwatch bolado. Defensa que eu vou... Começar a dar dano nesse cara aqui. Vamos começar a nos aproximar. Peguei empestado por 4 turnos. Eu estou com medo! Eu estou com medo! Ele vai querer arremessar o negócio na gente. Ele vai querer arremessar o negócio na gente. Ele vai me encerrar. Eu estava com medo. Um cara de teleporte e três armas de longo alcance. Se você ficar longe o suficiente, ele só fica assustando esse skill aqui. Dá pra você desviar tranquilamente. Aí você fica descendo bala nele e é isso. Não, não. Ok, vamos lá destruir a última parada agora. O meu último ponto de habilidade praticamente. O mundo resiste a minha vontade. Ele não vai matá-lo. Ae, boa. 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 Pessoa ai? Retordoou Eu vou dar armadura Hahahaha Você vai gostar de digitar minha mente? Fica demais velho, como é que eu vou dar dano nesse bicho cara? Cadê o plot armor? Vai descer o herói de novo velho, vem cá o herói que me ajudou outra vez velho, cadê? Ah, vai se fuder, velho. Ai ai ai, eu mu faço pra caralho. Ah, vai se fuder, velho. Eu vou te ajudar. É que os bicho não morrem mano, não faz nada, não tem como tirar nesse snuggling velho. Fui da porrada, um abraço. Vou me arrepender disso? Provavelmente. Eu vou te ajudar. Aqui. Aqui. O fogo realmente parece que o fogo ta dando dano neles. Vamos ver. Vem para o inimigo. Não. 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 Espere o meu escoito. Eu tenho que reagir. Ative o escudo. Esse aqui vai cair! Tem que gastar munição nessa bosta Eu consegui sair de perto dele aparentemente Seria pra eu destruir 3 Nurgling Considerando que ele vai cuspir 2 a cada ação dele e remover 3 me ajudaria? Enfim, deixa eu tentar trazer o Felipe de volta pra briga aqui É, tem as cartinhas pra curar Curar e... Ah, desbloqueados aqui Dois PA Estou preparado É, o Ifrit foi atirar a férias na Titã lá Acho que eu vou aumentar minha armadura aqui na verdade mesmo Estão atirando e jogando em cima do fogo, mas enfim Aí eu vou atirar esse negócio aqui mesmo, que é o que dá pra fazer Ele não matou aqueles Nurgling que estavam ali, velho Estavam esses dois aqui acesos e não matou eles Ai ai viu Ele que acabou o meu teleporte né, que é a minha alegria É que vontade é essa de se jogar no Poço de Asta, não sei porque Deve até dar uma promoção ali pra se jogar no Asta Eu estou aqui para você Eu tô com medo Ele... 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 Eu... Eu... Ele... Ele... O que é isso? Da onde veio todos esses derrubes? Não tem mais nada na samba. Oh, que beleza em. Diversão. Sim, comandante. O seu comandante? Estão prontos. Ali ele vai parar meu ataque. Porque esse bicho tem esse negócio. É mesmo que a gente mate um empesteado. O negócio é que ele cospe dois nuggles cada turno. Depois que ele jogar esse negócio no chão aqui. Se tiver um nuggles dentro daquele negócio ali. Ele transforma em empesteado de novo. Mas você vai perder mais dois, três turnos. Pra matar os dois empesteados que ele fez ali. Sim, senhor. É muito ridículo. Se eu for ali pra curar eu vou tomar dano pra caralho. Aparentemente se eu andar ali eu vou tomar fogo. Eu nem sei do que porque não tem nem mais fogo no chão. Mas enfim, vou tomar fogo. Ahn, sinceramente eu não sei se ele ainda tá dentro da área. Acho que tá. Então eu vou fazer o seguinte. Vem pra cá. Cura aqui o Agamemnon. Eu sou o mestre da minha cruz. Minha raça está restaura, irmão. Vem pra cá. Vem para cá. Yum. Então rửa. Sabele. Vem para cá. Sai, seja só para lá. Esse é o que eu vou pegar! Nós vamos pegar! Eu tenho um medo! De repente ele decidiu que eles tem que atacar agora Deu vontade Que ótimo! É, ele ainda tem uma parada. Minha parada é você. Gratitude. Eu estou aqui para servir. Aparentemente deu sem munição, né? Esse daqui. O cara está full life de novo já velho. Ai, ai, ai. Um ponto de ação, um monte de Nurgle em volta. Ah, tinha que estar lutando para Nurgle. Esse império do 40k é retardado. Só tem doente nesse império aqui. . 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 Saudades de ter teleporte Se eu gastar minhas 3 munições aqui eu não mato esse cara Ainda fico sem escuro pra trancar os meus O caminho que dá pra chegar nele agora é por aqui O próximo lateral Os Nerling dão um jeito de teleportar pra cá na tira do Dragon Ball e acertar Nossa, 2 danos de empestade num turno só Assim, quando eu vi o primeiro boss do jogo eu já achei que não ia zerar ele Mas enfim Tô indo pra ver até onde vai Tô indo pra ver até onde vai Vim, eu já vou aguentar O que você está aqui? Olha lá, o Snerly virando um testeado. A única diferença é que no Warhammer 3 eu consigo ganhar de Nervo mesmo assim. Aqui é só isso aí mesmo. Não tem nem comparação os dois estilos de jogo. Eu até prefiro que Nurgle ganhe mesmo, porque se o Império quer retardar, deixa o mundo acabar é melhor. Se o mundo ficar vivo quer dizer que esse Império vai continuar existindo, é melhor acabar. É, eu já estou no ponto que eu liguei o foda-se, sinceramente. Eu estava até tentando fazer tática antes, mas... Não vejo um cenário que a gente sai ganhando disso aqui. Então abraça, vamos pra porrada. Estas ruínas vão lutar. Passa-o, não pode. Mas que o jogo quer que eu faça, afinal de contas, né? Vou lá matar então. O desejo é uma ordem, jogo. Sim. Não, não pode. Berra ar Ah pera ai... Estou zerado de pd Não podemos dar pd O que é isso? O que é isso? Tais esforços são fúteis. Repenca essa fúria e aceita a minha benevolência. Altra, o que é isso? Essa é a minha vida. Que belezinha! Imobilizado! Isso aí! Puta, que maravilha! Tem como ficar melhor? Acho que não tem não. Não pode me impedir. 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 Isso é melhor. Isso é melhor. Sério. Minha vida, por favor, obrigado. Sua commande? Minha poder é sua! Use-la! Gratitude! Sua commande! Cláudia! Pronto para servir! Encontre-me! Gratitude! Encontre-me! Em um instante! Encontre-me! Eu tenho que refocitar, commander. Imobilizado um turno... Não vou usar para casa dos meus sobrinhos, mas a gente fica aquecido. Mais ou menos dois ataques corpo a corpo. Enfraquecido. Com certeza. Sir Torres, pontos de ação ali para o Felipe. Três pontos de ação e mais um PD. Não dá porque você não tem PD para fazer isso. Gastar quadro. O que é sua vontade? Silenciado. Não pode usar habilidades psíquicas. Silenciado. Não pode usar habilidades psíquicas. Silenciado. Eu estou meia-meia-meia-meia. São murderos! Colocando-meia-meia-meia-meia-meia-meia-meia-meia! Não podem ser capazes de atirar. Tudo bem. Tudo bem. O que é seu? Meu foco me engana! On the way! Esse é o que vai... Grrr... Such dreary and ungrateful guests! We should all be celebrating the Blooms impending Morbus. Gratitude. Gratitude. To the end of the day. O que é isso? Qual que é a surpresa que eu vou ganhar agora? Essa é chata pra caralho velho, nossa na moral mano Minha bleda é sua, me enlique Estão preparados Minha poder é sua, use-la Esse combo que tá funcionando que é uma beleza velho, não vou deixar ele usar não Vou usar ofensiva de força, mas sinceramente acho que é melhor você não usar velho Eu estou aqui para servir Vou dar uns tiros primeiro Acho que eu tinha deixado esse puto com 30 de vida né Você ainda tem ponto ai né Torso, posso usar sua bandeira? Não tem velho E aí Só a capa aqui mesmo, vambora Uhhh Acabou os Nurgling Carrega Carrega Você cancelou o Expelir Nurglings Inimigo no turno seguinte, Expelindo Nurglings Carrega Toma nota 2 de 10 Tomar no cu Tomar no cu É a cura? Certeza? Porque estava escritamente escrito Invocar Nurglings Minha reza é restaura, irmão Minha reza é restaura, irmão Minha reza é restaura Minha reza é restaura No instante O mundo resiste a minha força Deve dar um cheiro maravilhoso pra você, Felipe. O que eu poderia fazer... Não tem mais como recuperar a PD, velho. Das que sobrou, eu não sei, não parece que é as que estão desafiadas lá. Só a defesa do tio, aparentemente. Tá tudo aqui ainda, mas eu já ativei várias dessas já. Sim, comandor? Tá com dezesseis, na vez de dezesseis você deu o tiro, né? Só sai quando é pra bater nele. Depois aqui ficaria dezesseis. Dezesseis... Tá, só preciso calcular o dano aqui pra tentar mais ou menos. Munição, aparentemente... Eu tô com três ainda. Tô com bastante vontade de fazer você passar entre o negócio e pra ela bater nele, velho. E aí ficaria quinze. Não tem como eles matarem todo mundo, velho. Se eu já tá enfesteado mesmo, então o que vai mudar na minha vida? Tá debilitado é diferente. Eu devo meditar. Feel the pain of life, Zor! E aí? 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 Eu realmente não tenho, velho. Você não pode me arrepender, mas... Eu não vou te perder. A dor está dentro de mim. Slyther... Rose... Mobilizado que se foda, amigo. Não estou nem aí. Três de vida. Dois tiros. Nós trazemos de vida. Eu tenho que reanjear. O que você vai fazer? Uma martelada. Duas marteladas. Sinta o peso do Marcelo. E aí? O reaper está perdoado. Nosso trabalho se reforçou. Concernos. A infestação da infestação ocorre. E o externo de um artista extremo recomendado por absoluta certeza. É feito, Dominos. Seja um mestre. Esses fãs que morrerão não vão sobreviver muito sem o seu mestre. Sim. Realmente. Nós devemos recuperar a árvore da prima e procurar os outros. O risco de infestação permanece. Se eu puder... Um vento abaixo, pessoalmente. A infestação permanece. Muito bom a todos os envolvidos, viu? Muito bom, muito bom, galera. Muito bom, muito bom. Dois ferimentos críticos aí, mas pelo menos ninguém morreu. É isso que importa. É super fácil, né, velho? Super fácil. Nenhuma dificuldade, velho. Parece que eu estou duas horas na missão. É bem eu não diria, né, Felipe? Mas estamos vivos. Bem é outra história. Ainda mais você que ficou ali na boca da barriga do bicho. O que é isso aqui? Finalizadora. Pureza, crânio interruptor, grau 1. Eu quero armadura, essa pureza, o que é isso aqui? Aço das borrascas. Ativo parafligir, interrompido. Esse aqui é psycho silenciador? Psycranha é melhor, esse aqui não é boa não, velho. Expurgador, rank 2. É, muito baixo. Abel de inimigo até 10 de distância e causa 2 de dano. Apenas pegar armadura. O alfetado não pode ativar as próprias habilidades automáticas. Pode ser útil isso aqui, mas eu não me vejo usando, velho. Com certeza. Não, mas essa minigun é meio bosta. Ah, eu vou levar ela, velho. Quando tiver uma situação de muitos inimigos em volta, tá bom. Tá, só eu fui promovido aqui. O que dá pra pegar pra mim? Ah, mais 2 de cura na habilidade? Mais 2 de PD máximo permanentemente? Ativo para dar mais 1 PA ao alvo, além de mais 5 cura. Tá, ganhar mais 2 PD máximo e vou curar mais 5 e dar 1 PA na minha cura. É isso. Mano, eu tô suavinho, eu nem fui machucado. Aquele abraço. O pai tá 100% bem, velho. E olha que eu fui o que mais apanhou. Pros Nurgling. É feito. O seu prognosticar é um sinal de fortaleza na estrada. Com uma única estrada, nós temos que acabar com a luta. A luta. A luta. E não temos que vencer. Não há tempo para revelar enquanto o Scurge permanecer. Aconte. 4 strains de Blume permane. Sim, sim. Tem muita coisa para ser feito. Vamos não esquecer o seu propósito, do seu governo de Blume, Cadex. Ele não se sentia idê enquanto ele arraba. Vamos estar preparados. Query. O que é o Prime Seed? Analyses sugere que é um artefacto de significado poder. Que filho da puta, né? 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 Controla esse, João. É só uma Inquisidora, tá? Controla esse, João. Controla. PRO çaились sangres de triedymanes evangelist , Obrigado.